Essa trancinha com nós é muito fácil e tem dois jeitos de finalizar. Na direção do nariz, aqui atrás, você vai pegar uma mecha generosa, repartiu em duas partes, joga uma por cima da outra. Então, eu vou começar jogando a da direita por cima da esquerda. Aí, você vai pegar por dentro dessa argola que ficou a ponta dessa que você jogou por cima, que é a da direita. Deu o nozinho. Vamos fazer do outro lado agora? Puxei a mecha do lado esquerdo. Agora, ó, eu juntei as duas aqui, tá vendo? Formou uma só. Eu jogo por cima, a esquerda agora, a esquerda por cima da direita, venho pelo buraquinho e vou pegar a ponta dessa mecha da esquerda. Puxei e juntei as duas. Vou fazer agora do outro lado. Mais uma vez aqui, ó. Peguei uma mecha, puxei de lado a frente uma mecha do lado direito, então, estou com a mecha direita e esquerda. Vou passar a mecha direita por cima da esquerda e por dentro do buraquinho eu vou puxar a ponta da mecha da esquerda, que eu joguei por cima. Não, então, por cima. Puxei uma mecha lá da frente do lado esquerdo e vou passar em cima da mecha da direita. Coloco o dedo por dentro do buraquinho que formou e puxo essa ponta que eu joguei. Mais uma vez aqui do outro lado, joguei por cima, por dentro do buraquinho, puxei a ponta. Eu posso fazer essa trança até terminar todo o cabelo. Posso deixar ela assim. E também eu posso fazer do jeito que eu estou colocando a foto aqui pra vocês. Abrir umas borboletinhas. Então, nessa parte que está em pezinha, não é essa que está formando a argolinha. A que está mais em pezinha, você puxa... Agora aqui embaixo. Puxa. Puxa. Vai puxando que vai formando umas borboletinhas. Então, você pode usar dos dois jeitos. Você quem sabe. Não ficou lindo? Agora eu vou passar o elástico de silicone aqui, porque eu não quero fazer até o final. Eu gosto dela assim. Vou dar mais uma ajeitada. Enquanto eu faço isso, vou mandar beijo. O beijo de hoje vai pra Bruna L. Ela é de Buriticupu, no Maranhão. Luciene Batista, de Itajaí, em Santa Catarina. Jailza Mota, de Divinópolis, em Goiás. Giovana Beatriz, de 13 anos. E a irmã dela, Ellen, de 9 anos. Um beijão pra todos vocês. Muito obrigada aí pela participação no canal. Eu espero que você clique no gostei, compartilhe o vídeo. Pra você que está chegando agora, configure pra receber todo sábado um vídeo novo. E aqui uma trança super linda agora pro final do ano. Toda cheia de rococó. Pra usar isso aqui na praia, num sítio, em qualquer festa, em qualquer lugar. Fica muito lindo. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.